Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A vida continua e nós precisamos dar respostas ou procurar as respostas aos grandes questionamentos que estão diante dos nossos olhos e nos quais todos estamos envolvidos Deles nós participamos Tudo aquilo que faz parte da nossa cultura Tudo que está ligado ao ambiente em que nós vivemos Nos toca de perto, mexe conosco Provoca, suscita interrogações e decisões da parte de todos nós Muitos estudiosos de nossa época Dizem que o nosso tempo tem uma crise de sentido A falta de rumo na existência A falta de motivação para a vida E nós somos como que herdeiros de muitas tradições bonitas, fortes E tantas delas nos foram dadas de presente através da prática da religiosidade popular Algo que está bem arraigado na vida Pensemos por exemplo no nosso povo na Amazônia De forma muito especial como constatou o documento de Aparecida A devoção a Nossa Senhora Que contribuiu para nós estarmos mais conscientes Da nossa condição comum de filhos de Deus E a nossa dignidade diante dos seus olhos Mesmo com as diferenças sociais, étnicas, raciais ou de qualquer outro tipo No entanto, quando se fala desta crise de sentido Nós constatamos que esta preciosa tradição Começa a se diluir A maioria dos meios de comunicação de massa Nos apresentam agora novas imagens Imagens muito atrativas Muitas fantasias, muitas coisas criadas para todos nós Ainda que todos saibam que elas não podem dar esse sentido único para a vida humana Nós sabemos que muitas vezes elas são transmitidas ao vivo Em tempo real Então parecem trazer uma constelação Pensemos um pouco como todos foram envolvidos Nesse período da Copa do Mundo Como o emocional de todos subiu a um nível indescritível No entanto, a vida Como eu dizia no princípio da nossa conversa de hoje A vida continua Longe de preencher esse vazio Que existe na consciência de tantas pessoas A informação transmitida por muitos meios de comunicação Só nos distrai E não nos leva a refletir seriamente sobre a vida A falta de informação Só se resolve com mais informação E aí as pessoas continuam ansiosas Querendo saber tudo o que acontece E é interessante como muita gente quer inclusive adivinhar Nos momentos de passagem de ano, por exemplo Quanta gente quer buscar em adivinhos, em tarô, em não sei quantas coisas Ou pessoas que fazem previsões Querem saber o que vai acontecer Você já viu quanta atenção hoje nós damos As previsões do tempo que nem sempre dão certo Mas as pessoas hoje ficam atentas Eu conheço gente que não sai de casa Sem primeiro se assegurar na previsão do tempo Sobre a temperatura Ou se vai chover, não vai Todas essas coisas Porque as pessoas querem adivinhar tudo o que vai acontecer Para ter segurança Porque lhes falta Esta segurança interior Um dos fatos mais desconcertantes Que vivemos no momento presente E muito delicado E pais e mães que me acompanham agora sabem muito bem disso É que nossas tradições culturais Religiosas ou não Já não se transmitem de uma geração a outra Com a mesma fluidez Com a mesma facilidade que acontecia no passado Isso afeta Este núcleo mais profundo de cada cultura Então as pessoas se perdem Porque nascem em um lugar Vão estudar na capital Depois vão para outro lugar para trabalhar Então elas perdem Este elo Que pode unificar a sua própria existência E aquele núcleo mais profundo Daquilo que eu sou como pessoa humana É a minha experiência religiosa Também parece ser difícil ser transmitido Através da educação E da beleza das expressões culturais O que alcança também a família Que tinha sido um dos pontos principais Para a transmissão dos valores da fé E quantos são os pais e mães Que observam Nem sempre conseguir Transmitir esses valores Os meios de comunicação invadiram todos os espaços E todas as conversas Introduzindo-se também na intimidade do lar Ao lado da sabedoria das tradições em competição Localizam-se agora a informação do último minuto A distração O entretenimento As imagens dos vencedores Que souberam usar a seu favor As ferramentas tecnológicas E as expectativas de prestígio E de estima social Isso faz com que as pessoas busquem Uma experiência de sentido Que preencha as exigências de sua vocação Exatamente onde nunca poderão encontrar Tanto que você gosta das realidades virtuais E tem dificuldade de estabelecer Um contato próximo Olhando nos olhos da outra pessoa Entre as várias situações Que menosprezam Ou enfraquecem a vida familiar Nós encontramos aquilo que chamamos hoje A chamada ideologia de gênero Houve uma luta muito grande Da parte da igreja católica E de outros grupos religiosos Que esta ideologia de gênero Não fosse incluída No plano nacional de educação E foi realmente uma luta grande Porque havia grupos de pessoas Que queriam que fosse incluída Como projeto da educação Essa chamada ideologia de gênero Em poucas palavras O que ela significa Que cada um pode escolher A sua orientação sexual Sem levar em conta As diferenças dadas Pela natureza humana Sabemos que isso tem Gerado modificações Nas leis E essas modificações Ferem gravemente A dignidade do matrimônio O respeito à vida E a identidade da família É um desafio profundo Que está diante de todos nós Por que? Estamos diante de um mundo Laico Não estamos mais Diante ou dentro de um mundo Que possa se chamar cristão E essas ideias Circulam E vão entrando Pela nossa cabeça Daí a necessidade Que temos Também neste tempo De aprofundar Questões Como perguntas Que nos são enviadas A respeito deste assunto Daí O que os cristãos Precisam fazer? Recomeçar A partir de Jesus Cristo De quem nos revelou O seu mistério Na plenitude do cumprimento Da vocação humana E do seu sentido É necessário Que nós nos tornemos De novo Discípulos dóceis Para aprender De Jesus E do seu seguimento A dignidade E a plenitude da vida Necessitamos Ao mesmo tempo Que o zelo missionário Nos consuma Que a gente Abrace esse zelo missionário Para levar ao coração Da cultura Do nosso tempo Aquele sentido E completo Da vida humana Que unifica Que nem a ciência Nem a política Nem a economia Nem os meios De comunicação Poderão proporcionar Em Cristo Palavra de Deus Encarnada Sabedoria de Deus A cultura Pode voltar A encontrar O seu centro E a sua profundidade A partir de onde É possível olhar A realidade No conjunto De todos Os seus fatores Discernindo-os A luz do Evangelho E dando a cada um O seu lugar E a sua dimensão Adequada O conteúdo Do que eu lhes trago Hoje É Do documento De Aparecida Há alguns anos Os bispos Da América Latina E do Caribe Se reuniram Sob a presidência Do então Papa Bento XVI E ali passamos Vários dias Refletindo Sobre esses assuntos Eu tive o privilégio De participar Desta conferência Do Episcopado Latino-Americano E Caribenho Naquele momento E hoje A coisa se Complexificou Muito mais Naquele momento Nós já Entrevíamos A necessidade De começar Do zero Como que o cristianismo Se espalhou Jesus Cristo É o Filho de Deus Feito carne Ele reuniu Seus discípulos Anunciou A boa nova Do Evangelho Morreu Ressuscitou Voltou para o céu E enviou os discípulos Como missionários A igreja Cresceu No ambiente judaico Depois Na cultura grega Depois O cristianismo Foi parar No ambiente Romano Cresceu O cristianismo Em Roma Começando Dos escravos E a boa nova Foi Pouco a pouco Mexendo Por baixo Por dentro E aí Houve Esta presença Cristã No meio Do mundo Estamos Hoje Naquilo que os Estudiosos Chamam de Mudança De época Coisa A que me Referi Recentemente Em nossas Conversas Nós agora Estamos nessa Mudança De época Eu tenho que Brigar com as Pessoas Que pensam De forma Diferente Não Não preciso Brigar com Ninguém Não preciso Ser contra Ninguém Eu tenho que Ser a favor A favor Da vida Da dignidade Das pessoas A favor Da verdade A favor Daquilo que eu Tenho como Convicção Pessoal E não é uma Coisa só Minha Mas é Nossa Como cristãos Então nós Temos que Testemunhar E anunciar Esses valores Nos quais Acreditamos E dentro Desses valores Nós incluímos Uma visão Correta Da sexualidade A visão Da família Compromisso Com a verdade A retidão No comportamento Aí nós Vamos Conviver Com pessoas Que tem Outros Princípios Como nós Acreditamos Que é o Espírito Santo Que conduz A igreja Temos a Certeza De que O nosso Encontro Confronto Com essas Manifestações Diferentes Vai ajudar As pessoas A transformarem A parte De dentro Sem que a gente Tenha que Fazer brigas Pela rua Fora Mas através Das nossas Convicções Do nosso Testemunho É aquilo Que pedimos A Deus Com muita Alegria Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu Povo Em nossa TV Nazaré Você sabe O quanto Para nós É importante Estar em Contato Com você O quanto Nós contamos Com a sua Participação Seu envolvimento A sua Colaboração Porque Você sabe Que a Fundação Nazaré De comunicação Depende Exatamente Daquelas Pessoas Que fazem Parte Da família Nazaré Nós não Somos Uma Entidade Comercial Que Viesse a ter Por exemplo Propagandas Pagas Aquilo Que nós Podemos Circular São só Aquelas Informações Ou propagandas Institucionais Mas não Podemos Oferecer Propagandas Comerciais E assim Nós dependemos De que? Dependemos das pessoas Que colaboram Conosco E é muito Bom saber Que as coisas São assim Na próxima Sexta-feira Em Aparecida São Paulo Eu representarei A Fundação Nazaré De comunicação E a TV Nazaré Uma homenagem Que a CNBB Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Fará A todas As televisões Católicas Do nosso País E a nossa Estará ali Reconhecida Como uma Das grandes Contribuições Para a evangelização Para a formação Das pessoas No Brasil E eu irei Representar Não só Nossas Diretorias Mas representar A todas As pessoas Que participam Conosco Desta obra De evangelização Através Dos meios De comunicação Da nossa Arquidiocese De Belém E agora Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Andréia Frota Mandou Uma pergunta Que chegou aqui Por escrito A Fundação Nazaré De comunicação As pessoas Dizendo que Em várias Adorações Mesmo sabendo Que a igreja Vive do dízio Santíssimo Das ofertas E doações Então O que acontece É que muitas Vezes As pessoas Fazem coleta Durante o momento Em que o Santíssimo Sacramento Está exposto E ela Normalmente Não corresponde Não corresponde A perspectiva Litúrgica Adequada Que se faça Esta coleta Durante o tempo Da adoração Eucarística Seria bom Porque você Não colocou Aqui a sua paróquia Seria muito interessante Que você Conversasse com o padre Da sua paróquia Que pode acontecer Que as pessoas Façam Esta coleta Às vezes Sem uma intenção Ruim Mas inadvertidamente Colocam No momento Inadequado E Andréia Faz uma observação Também Que em alguns Momentos Na adoração Diáconos Ou sacerdotes Fazem a pregação Diante do Santíssimo Sacramento E as vezes Ficam de costas Para o Santíssimo Ela considera Também Como uma falta De respeito Há várias formas De fazer a adoração Eucarística Nós podemos Estar voltados Para nosso Senhor E dirigir a oração Voltados para ele Mas nós temos Também Formas de fazer A adoração Ao Santíssimo Sacramento Onde você vai pregar Quantas vezes Eu fiz isso Então o Santíssimo Sacramento Está ali Exposto no altar Normalmente Até por Princípio litúrgico Eu fico no ambão Na mesa da palavra De Deus Ou num local Mais adequado Segundo o espaço Disponível Ao lado Então Só para Observar isso Que seria A melhor solução Quando se vai Vai pregar Durante uma Adoração Ao Santíssimo Sacramento Seria A melhor posição O jeito Mais adequado Para a pessoa Se colocar Enquanto está Fazendo a pregação Durante uma Adoração Só que aí Deixe-me fazer Uma observação Andréia As pessoas Gostam muito Desse argumento Do respeito Alguns Alguns Percebe a comunhão De joelhos Está cometendo Um erro Está fora Da norma Da igreja Ao contrário A posição Para comungar É de escolha Do comungante Então Eu vou Numa procissão Com o Santíssimo Sacramento Tem muita gente Que está De costas Para o Santíssimo Sacramento Que vai à frente Quer dizer que estão Desrespeitando Não Porque Todo o corpo Humano É digno Não só Quando eu estou Olhando Para o Santíssimo Sacramento É claro A delicadeza Vai fazer Com que eu Na hora de uma pregação Por exemplo Eu me coloque do lado Porque ali Não é uma lembrança De Jesus É corpo Sangue Alma Divindade De nosso Senhor Jesus Cristo De qualquer forma Muito obrigado Andréia Frota Pela sua Pergunta Pelas suas Observações Que nos ajudam A esclarecer As coisas E agora Vamos à paróquia Nossa Senhora Do Carmo Em Iquaraci Onde Nossa equipe Gravou várias Perguntas E a primeira Dela Vem de Ana Célia Paróquia Nossa Senhora Do Carmo Seu Roberto Quando é que você Pode fazer Uma missa Ao vivo Na nossa paróquia Muito obrigado Ana Célia Você viu Que há poucos dias Dom Irineu E Dom Teodoro Foram A paróquia Aliás Paróquia Nossa Senhora Do Carmo Eu me enganei Aqui Paróquia Nossa Senhora Do Carmo Que estamos Respondendo As perguntas Não Nossa Senhora Do Carmo De Coraci Mas Nossa Senhora Do Carmo De Benevides E Ana Célia Você deve ter visto Que os bispos Fomos a esta celebração Eu estive No dia do sírio Celebrei a santa missa Preguei Estava com o padre André Com o padre Adelina E com todo o povo De Deus Portanto Eu tenho ido Sempre Como falam Os bispos Nós vamos Todos os dias As paróquias E é uma das grandes Alegrias Da minha vida Próxima pergunta É de Áurea Alcântara Também de Benevides Eu gostaria de saber Se um padre Que foi ordenado Há pouco tempo Ele pode Passar direto Para Para bispo Veja só Áurea A igreja Pede que a pessoa Seja bem amadurecida Um padre Que acaba de ser ordenado É claro Que ele precisará De uma experiência Em várias áreas Para ser ordenado bispo Não pode ter menos De 35 anos Precisa ter um tempo Considerável De ordenação Então A pessoa precisa Ter uma experiência Na maior parte Das vezes Um sacerdote Que é indicado Para o episcopado E depois é claro A decisão Cabe ao Papa Ele não tem menos De 42 43 anos Porque é o natural De que a pessoa Faça uma experiência Bonita De formação De prática De vida Para que essa experiência Ajude depois No exercício Do eventual Ministério Episcopal É claro Que é possível Eu conheci um bispo Na então Checoslováquia Hoje República Checa Que ele foi Ordenado padre Dois meses Dois meses depois Era a época Do comunismo E o Papa E o Papa Pio XII Na época Mandou que um bispo Viajasse por lá Para garantir Ordenações Episcopais Porque via Que o regime Comunista Estava se fechando Muito E esse sacerdote Amigo meu Depois Eu já conheci Como bispo Ele foi ordenado Bispo Dois meses Dois meses Depois da sua Ordenação Episcopal Mas são casos Raríssimos Absolutamente Excepcionais Que não acontecem No cotidiano Da vida Da igreja Selma Alcântara Também Benevides Nossa Senhora do Carmo Eu quero saber Se o diáculo Pode fazer casamento Pode batizar É uma pergunta Muito boa Os diáconos E eu já respondi Anteriormente Pergunta semelhante O diácono É claro Que ele pode Presidir O casamento O casamento É feito entre quem? Os dois Homem e mulher Que se casam Eles dois É que estão assumindo O compromisso E dando um ao outro Ao sacramento O bispo O padre O diácono São testemunhas Qualificadas No momento Da celebração Do matrimônio E ele pode Também presidir A celebração Do batismo Próxima pergunta É de Vera Lúcia Também Da paróquia Nossa Senhora do Carmo Então Ber Eu queria saber Por que Que os protestantes Falam Sobre nossas imagens Que ele disse Que a gente adora A imagem Aí eu queria saber O que significado Porque que eu sei A gente não adora As imagens Eu sei que a gente Venera Aí eu queria Que você explicasse Sobre isso Assisto muito A Nazaré E vou ficar Esperando As suas explicações Muito obrigado Vera É muito Importante Essa pergunta Ela vem Com bastante Frequência Nós sabemos Muito bem Que as imagens Não são Por nós Adoradas Até porque A resposta Você mesmo Já deu Quando fez a pergunta As imagens São veneradas A comparação Muito simples Hoje Todo mundo Tem um celular Faz fotografia Ou máquina Fotográfica De todo jeito Você vai Captar Uma imagem Aquela cena Ficou guardada Mas não é a cena A cena já se passou Então As imagens São uma forma Educativa Que retratam Aquela pessoa Que viveu O evangelho Em gestos Ou estilos De vida Que correspondem A vivência Do evangelho Daí A importância Que nós temos No uso Da pintura Da imagem Da escultura Que são coisas Que são feitas Para nos remeter A realidade Mas nunca são adoradas É uma pena Como Pessoas de outros grupos Religiosos Continua a bater Exatamente Nessa tecla Indefinidamente Com as mil explicações Aí uma pergunta Eu pergunto Uma pessoa pergunta E se uma imagem Quebrar Quebrou 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 É imagem Da mesma maneira Que você não vai Colocar fogo Numa bela fotografia De alguém De sua família Mas se rasgou Se pegou fogo Pegou fogo Não mexeu Com a realidade Daquela pessoa Portanto Portanto Imagem É imagem Imagem É o recurso pedagógico Que serve Para nós Lembrarmos As situações Ou as pessoas Envolvidas E a última pergunta De hoje Dona Rose Elis Também de Benevides Não Eu gostaria De saber De saber Se Jesus Irmãos E as pessoas Gastassem Seu tempo Para pregar A boa nova Do evangelho Sem ficar Fazendo esse Confronto Essa briga Eu não me lembro De nenhuma vez Que eu tenha Pregado Contra alguém Contra qualquer Grupo religioso Eu prego O nome De Jesus Cristo E basta Então Esse argumento E se Nossa Senhora Tivesse outros Filhos Deus Fez a obra Dele Da mesma maneira Com Nossa Senhora Nós nunca vamos Ouvir Falar De filhos De Nossa Senhora Mas irmãos De Jesus E se a senhora Prestar atenção Dona Rose Pessoas que tinham O nome de irmãos De Jesus Em outra parte Do evangelho Fala Da pessoa Que era A mãe Daquele chamado Irmão de Jesus Que o conceito De irmão De primo De tudo isso Para o povo antigo Era a grande Família Nos arredores De Jerusalém Aqueles beduinos Eu tive O cuidado De estar ali Verificar O avô O avó O grande pai E a grande mãe Todo mundo É irmão Então é um jeito De eles tratarem Outra cultura Outro ambiente Se Nossa Senhora Tivesse outros filhos Será que Quando o seu filho Morreu Ela seria entregue A João Que não era filho Dela Certamente Algum outro Irmão De Jesus Deveria ter Tomado conta Dela Então só Para a gente Saber Que essas coisas Correspondem A uma visão Fundamentalista Inadequada No uso Da palavra De Deus Nossa Senhora Teve um filho Que é Jesus E até Ele ampliou De uma forma Magnífica Quem é minha mãe Quem são meus irmãos Aqueles que ouvem A palavra de Deus E a põem em prática E quem mais Colocou a palavra De Deus em prática Do que Nossa Senhora Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém